Eu ia fazer uso, senhor presidente, no grande expediente, no pequeno expediente, era o último orador inscrito, para falar um pouco sobre a medida provisória 868, que já consta na pauta da nossa ordem do dia, que é exatamente a medida provisória que tem o interesse de privatizar água e esgoto no Brasil. Algo que nos traz muita preocupação, senhor presidente, porque da forma como a medida provisória foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, não resta nenhuma dúvida. Não resta nenhuma dúvida de que os municípios que dão lucro serão entregues ao capital privado, o capital privado ganhando dinheiro com a venda da água por todo o Brasil. E as companhias, no caso da Paraíba, a companhia lá se chama Cajepa, tem lucro, tem dinheiro em caixa e realiza um monte de obras nos municípios mais pobres, nas regiões mais carentes, nas comunidades rurais. E realiza isso com base em quê? Com base na exploração da venda da água para os municípios ricos e também para os municípios pobres. Na hora que o capital foi entregue, na hora que os municípios que dão lucro forem entregues a essas empresas, as companhias vão quebrar. Essa medida provisória, ela precisa, senhor presidente, ser derrotada. Ela representa um retrocesso. Água não serve para dar dinheiro. Água é o líquido precioso. Sem água ninguém vive. Então essa medida provisória, ela tem que ser verificada com muita atenção por todas as bancadas. Trata-se da 8 mil. Obrigado. 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 Obrigado.